Aqui, chamo-me por Jorge Manuel, venho do Instituto Varroja, um dos institutos mais qualificados na província de Nampula. Confio plenamente naquele instituto porque, assim como o público vê, estamos aqui a partir do lugar em que nós estamos a ter a nossa formação profissional em função das máquinas pelas quais nós nos ingressamos. Aqui vamos ver o exemplo do nosso colega que está a operar. Nós acreditamos e estamos a ver a nossa prática que está a ser uma prática boa e de qualidade. Nós aprendemos de forma profissional em que temos orgulho que valeu a pena por termos abraçado o Instituto Varroja.